Olá amigos e amigas do canal da Classific Arros, sejam muito bem-vindos. Hoje vou apresentar para vocês essa linda Fiat Fiorino, veículo com motorização 1.4, ano 2015, está sendo anunciada sobre o nosso serviço exclusivo direct, que coloca você e o proprietário desse lindo veículo em negociação. E para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário, vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com. A Fiorino traz de série faróis com lâmpadas halógenas, faróis de neblina, rodas de ferro Aro 14 com perfil do pneu 175 barra 70, seus pneus estão em excelente estado. O seu revestimento interno é feito em tecido. Veículo com pouco mais de 152 mil quilômetros rodados. Conta com ar-condicionado, ar-quente e desembaçadores. E vidros elétricos nas portas dianteiras. Airbags frontais. Um veículo utilitário para transporte. Você que está buscando um veículo para o trabalho, a Fiorino é uma ótima opção. E você negocia diretamente com o proprietário. Vocês acompanham comigo todos os detalhes do veículo. E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário, vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com. A Fiorino traz um amplo espaço de bagageiro. Gostou do veículo? Quer conhecer um pouco mais de perto? Agende uma visita com o proprietário. Tem veículo na troca, precisa de financiamento. A classificarros pode entrar na negociação para viabilizar o negócio. Nós estamos localizados em Campinas, na rua Carolina Florencio, número 410, no Jardim Guanabara. O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665. E essa é a classificarros, negociando veículos e fazendo amigos. E o nosso telefone de contato é o outro. E o nosso telefone de contato é o serviço. E o seu telefone de contato é o serviço. Obrigado.